O tratamento da pessoa que tem diabetes tipo 1 é bastante desafiador porque ela vai precisar usar insulina que precisa imitar a secreção fisiológica, ou seja, normal, do pâncreas. A insulina foi descoberta há mais de 100 anos e hoje existem no mercado brasileiro mais de 11 tipos de insulina disponíveis. O perfil normal de secreção de insulina responde à alimentação, então comemos o pâncreas fabrica mais insulina e é isso que a gente tenta imitar quando administramos o medicamento. Agora, cada tipo de insulina possui uma ação diferente, seja em termos de duração do efeito, de início da sua ação ou do pico de ação. Então, por exemplo, a insulina regular deve ser aplicada 30 a 45 minutos antes da refeição para que o seu pico de ação coincida com a absorção do alimento. Ela vai ter um pico de ação entre 1 e 2 horas após a aplicação, mas existe uma variação entre as pessoas. É uma insulina que tem como vantagem ter um baixo custo, além disso ela pode ser misturada a outros tipos de insulina como a NPH, só que ela tem a desvantagem de ter que ser aplicada muito tempo antes da refeição. Então, se a pessoa desiste de comer ou se ela pensa, ah, eu vou aplicar agora porque eu vou comer daqui a uma hora e aí acontece alguma coisa e ela não pode comer, ela pode ter uma hipoglicemia. A insulina de ação intermediária ou NPH é uma insulina que em geral é aplicada entre 2 a 4 vezes ao dia e tem um pico de ação entre 4 e 10 horas. Ela pode ser misturada à insulina regular ou mesmo a análogos de insulina de ação rápida na mesma seringa, o que pode melhorar a adesão, já que a pessoa não precisa ficar usando cada hora uma insulina diferente. Ela também tem baixo custo, está disponível inclusive para distribuição gratuita no SUS, mas como tem uma ação muito lenta, a pessoa pode ter hipoglicemia, inclusive à noite, o que é super perigoso. Existem os análogos de insulina de ação rápida, que são insulinas humanas modificadas e que simulam uma ação mais fisiológica da insulina. Ela pode ser aplicada 15 minutos antes ou mesmo durante ou após a refeição, o que é muito interessante para quando a pessoa tem um dia imprevisível ou quando a gente está lidando com crianças e a gente não consegue prever quanto aquela criança vai aceitar comer. Tem dias que a criança aceita comer muito bem, tem dias que a criança não come tanto e aí a gente pode calcular na hora o quanto a criança comeu e assim aplicar a insulina. Existem as insulinas também de ação ultra rápida e outros tipos de insulina, como análogos de ação longa, de ação ultra longa, aquelas que já vêm pré-misturadas. E a Sociedade Brasileira de Diabetes tem um documento que foi publicado em 2020 e que explica a ação de todas essas insulinas. A Sociedade Brasileira de Diabetes